Vamos saber agora como estão os preparativos para as eleições 2022 na nossa cidade vizinha, Colatina. Faltam três dias para a realização do primeiro turno das eleições deste ano. Em Colatina, mais de 92 mil eleitores poderão ir às urnas para escolher deputado, federal e estadual, senador, governador e presidente da república. A contagem regressiva do calendário eleitoral segue, então, os últimos passos para os preparativos com vistas ao dia 2 de outubro. No cartório eleitoral de Colatina, a movimentação é pontual. Eleitores buscam informações sobre a situação do título de eleitor, tiram dúvidas sobre os locais de votação, entre outras situações. O detalhe importante é que uma significativa parcela do eleitorado colatinense ainda não definiu seu voto, principalmente para deputado. Pelas ruas, notamos que é grande o número de indecisos. Muitas dessas pessoas sequer se lembram em quem votaram nas eleições de 2018. E é atrás desse público que os candidatos entram na reta final da campanha. Colatina tem 92 mil 623 eleitores que estão aptos para votar. Às vésperas da maior eleição de todos os tempos, qual a expectativa do colatinense? É o que a gente vai conhecer agora. Quais áreas o senhor acha que deve ter maior atenção dos políticos? Saúde, segurança, né? E habitação, a população não tem onde morar quase, né? Não tem. O que eu espero é educação, saúde, que é a base de tudo. Se não tiver educação e saúde não tem nada. É isso que eu espero. Começa tudo a base da educação. Para depois vir o resto. A educação, que se não tiver educação não tem nada. Agricultura, que tudo que vem para a cidade depende da roça. Então, acredito que o ponto principal é a agricultura e a educação. Eu espero que melhore um pouco, porque a situação da gente em tudo está difícil. Alimentações, remédio, médico, está tudo difícil. Para a gente está muito difícil. É o colatinense mostrando também que deposita suas esperanças em dias melhores nos representantes do povo, que serão escolhidos no próximo domingo. Isso aí, expectativa do eleitor para o próximo domingo votar de 7 da manhã às 5 da tarde. Bom, e a rede sim vai fazer uma ampla cobertura aqui pela nossa região, desde as primeiras horas de votação até a apuração dos votos depois das 5 da tarde.